Mais uma noite eu aqui sozinho Perdi o sono sem o teu carinho Eu não aguento mais viver jogado nessa solidão E a cachaça é minha companheira De gola em gola eu bebo essa tristeza Te ver com outro foi fratura exposta no meu coração E a cachaça é minha companheira De gola em gola eu bebo essa tristeza Te ver com outro foi fratura exposta no meu coração Agora eu tô aqui no bar Chinelo de dedo, camisa no ombro Vou beber no dia inteiro E largado, jogado, pisado Eu tô sofrendo feito condenado Agora eu tô aqui no bar Chinelo de dedo, camisa no ombro Vou beber no dia inteiro E largado, jogado, pisado Eu tô sofrendo feito condenado Espeça de um começo O menino da sua zona Mais uma noite eu aqui sozinho Perdi o sono sem o teu carinho Eu não aguento mais viver jogado nessa solidão E a cachaça é minha companheira De gola em gola eu bebo essa tristeza Te ver com outro foi fratura exposta no meu coração E a cachaça é minha companheira De gola em gola eu bebo essa tristeza Te ver com outro foi fratura exposta no meu coração Agora eu tô aqui no bar Chinelo de dedo, camisa no ombro Vou beber no dia inteiro E largado, jogado, pisado Eu tô sofrendo feito condenado Agora eu tô aqui no bar Chinelo de dedo, camisa no ombro Vou beber no dia inteiro E largado, jogado, pisado Eu tô sofrendo feito condenado Agora eu tô aqui no bar Chinelo de dedo, camisa no ombro Vou beber no dia inteiro E largado, jogado, pisado Eu tô sofrendo feito condenado Serginho Gomes Eu tô aqui no bar. T damals eu acessi os meus filhos Adiante, jogado,üpço boo